Olá, vamos dar continuidade ao nosso curso de Programação com a Linguagem C? Depois então de Árvores Binárias e do Algoritmo de Ruffman, vamos iniciar agora o aprendizado sobre Árvores Balanceadas. Vamos ver nessa aula o que é uma árvore balanceada e por que a gente precisa das árvores balanceadas. Talvez você se pergunte, poxa, mas qual o problema de uma árvore binária? De antemão eu já adianto para você que normalmente uma árvore balanceada, ou pelo menos a árvore balanceada que nós vamos ver nessa aula, também é uma árvore binária. Ou seja, continua válido aquela regra de que se o elemento a ser inserido for menor, ele vai para a subárvore à esquerda, se o elemento a ser inserido for maior, ele vai então para a subárvore à direita, ok? Mas então vamos entender, qual o problema com a árvore binária? Por que a gente precisa de outra árvore ou de uma árvore modificada, chamada de árvore balanceada? O grande problema é que, na maioria das vezes, a árvore binária é eficiente. Porém, pode ser que em algumas situações a gente tenha uma árvore binária chamada de degenerada, ou uma árvore binária desbalanceada. Você pode encontrar os dois nomes na literatura, e os dois estão corretos, ok? Tanto faz uma árvore degenerada ou uma árvore desbalanceada. E aí vamos entender o que seria então uma árvore binária degenerada. Nós temos aqui um exemplo, olha só, uma árvore binária degenerada. Perceba que o que nós temos aqui é muito similar a uma lista encadeada, a uma fila encadeada, ou também a um vetor. Se eu quiser, por exemplo, pesquisar nessa árvore binária, perceba que a gente tem aqui uma árvore binária. Se eu quiser pesquisar, por exemplo, se o elemento 500 está na nossa árvore binária, olha só, é a raiz? Não, não é. O que eu estou procurando é maior? Sim. Então eu vou para a direita. É o 500? Não. Então, 500 é maior? Sim, eu vou para a direita. Perceba que para descobrir que o 500 não está na nossa árvore binária, eu preciso percorrer toda a minha árvore até chegar aqui e verificar tem filho direita? Não, não tem. Então eu posso afirmar que o 500 não está na nossa árvore binária. Perceba que se a gente cria uma árvore binária degenerada, todos os processos de inserção, remoção, busca, e consequentemente toda a operação que a gente vai fazer na nossa árvore, ela se torna muito lenta, porque basicamente o que nós temos aqui é uma lista encadeada ou um vetor. E nós já vimos lá no início do curso que uma estrutura de dados do tipo vetor não é eficiente, principalmente se você precisa ficar realizando busca, percorrendo o vetor do início ao fim, procurando por elementos. Então, uma árvore balanceada é a árvore resultante de uma árvore degenerada. A gente vai realizar algumas operações nessa árvore para fazer com que uma árvore degenerada, como essa daqui, se torne então uma árvore balanceada. Consequentemente, então a gente vai estar melhorando o custo de inserção, de deleção e principalmente de busca na nossa árvore binária. Então nós vamos conhecer nessa aula a árvore AVL, que é uma árvore binária de busca balanceada. Porém, ela não é a única. Existe também a árvore vermelho e preto, também conhecida como rubro negro. São exatamente as mesmas, é exatamente a mesma árvore. Então você pode encontrar na literatura, na internet, tanto como árvore vermelho e preto, como rubro negro. Ou nos materiais em inglês, árvore red black. Tem também a árvore 234, a árvore AA. E essas duas que eu nem conhecia, eu pesquisando materiais sobre árvores balanceadas, eu encontrei esses dois exemplos também. Então perceba que tem uma diversidade bem grande de árvores balanceadas. A partir de agora, então, a gente vai focar o nosso estudo na árvore AVL. A árvore AVL foi proposta inicialmente em 1962. Então perceba que, assim como a computação e diversos algoritmos, ela é relativamente nova. E por que AVL? Essa abreviação vem das letras iniciais dos nomes dos pesquisadores que propuseram essa ideia. A Delson, Velsky e Landis. Então, AVL. E o interessante das árvores balanceadas, e isso serve para qualquer árvore balanceada, não apenas a AVL. Uma árvore balanceada, você consegue realizar operações como inserção, remoção e busca em O de log de N. Onde N é o número de elementos que você tem na árvore. Então, ela se torna extremamente eficiente. Em contrapartida, uma árvore não balanceada, se você pegar no pior caso, o custo dessas operações vai ser O de N. Ou seja, como eu mencionei, é muito semelhante a uma lista encadeada ou a um vetor. Talvez você vai precisar percorrer a sua estrutura completa, do início ao fim, para descobrir que o elemento que você procura não escalar. Agora, vamos começar a entender, então, o que é essa ideia de balanceamento. Nós temos aqui um exemplo de uma árvore balanceada. E aqui nós temos o exemplo de uma árvore desbalanceada. Então, o termo balanceado pode ser entendido como sinônimo de equilibrado. Perceba que essa árvore está equilibrada, tem a mesma quantidade de filhos aqui à esquerda e à direita. Enquanto essa árvore aqui não. Mas, muita calma, a ideia de balanceamento não está diretamente ligada à quantidade de filhos, mas ao fator de balanceamento de cada nó. E aí, já já a gente vai ver o que é esse fator de balanceamento. O objetivo é manter as sub-árvores, tanto esquerda quanto direita, com a menor diferença possível. E aí, nós vamos ver que essa menor diferença possível é 1. 1 ou menos 1. E aí, nós vamos ver o porquê desse valor. Como eu mencionei, nós temos, então, agora, nas árvores balanceadas, o que é chamado de fator de balanceamento. E é esse fator de balanceamento que vai dizer para você se você precisa ou não balancear a sua árvore. Todo nó da nossa árvore, a partir de agora, possui um conceito chamado de fator de balanceamento. E eu vou abreviar esse fator de balanceamento como FB. O fator de balanceamento é calculado por meio da subtração entre a altura da sub-árvore à esquerda e a altura da sub-árvore à direita. Então, é aquilo que eu mencionei anteriormente. Não está diretamente ligado à quantidade de nós, mas à altura das sub-árvores, ok? E aqui o que nós temos é realmente uma fórmula. Olha só, o fator de balanceamento é igual à altura da sub-árvore à esquerda menos a altura da sub-árvore à direita. Perceba que a nossa fórmula tem uma subtração. Então, pode ser que a gente tenha um fator de balanceamento negativo. Imagine que eu tenha, por exemplo, a altura da sub-árvore à esquerda, 2. E a altura da sub-árvore à direita, 3. Perceba que 2 menos 3 dá menos 1. A gente tem o fator de balanceamento, menos 1. E está tudo bem, não tem nenhum problema com isso. O nosso fator de balanceamento pode ser 0, 1 ou menos 1. Ele não pode ser maior do que 1 ou menor do que menos 1. Se isso acontecer, se ele chegar em 2 ou em menos 2, significa que a gente precisa balancear a nossa árvore. E aí a gente vai ver, então, como fazer esse balanceamento. Existem quatro possibilidades. Quatro situações diferentes que podem ocorrer que a gente vai precisar balancear a nossa árvore. E cada situação precisa ser tratada de uma forma específica. Esse fator de balanceamento, como eu mencionei, 1 ou menos 1. O fator de balanceamento acima de 1 ou abaixo de menos 1, significa que a árvore está desbalanceada. Nesse caso, nós vamos fazer algumas operações chamadas de rotações. Então, a gente pode rotacionar a nossa árvore para a esquerda ou para a direita. E o objetivo de fazer isso, novamente, é equilibrar, é rebalancear a nossa árvore binária. Nós vamos ver agora, então, as quatro possibilidades que existem para a gente rebalancear a nossa árvore binária. A primeira situação que a gente vai ver é a rotação à esquerda. E já, já, você vai entender por que à esquerda. Olha só, lembra a nossa árvore inicial lá no exemplo que eu disse que ela está desbalanceada? Perceba, nós vamos agora calcular aqui o nosso fator de balanceamento. Olha só, perceba que ela está toda esticadinha para a direita. É como se fosse um vetor de três posições ou uma lista encadeada com três elementos. Então, olha só, para esse nó, altura zero, fator de balanceamento zero. Este nó, altura um, fator de balanceamento menos um. Por que menos um? Olha só. Para quem acompanha o curso aqui no canal, já deve ter visto lá nas aulas sobre árvore binária que tem uma aula lá mostrando como calcular a altura de uma árvore binária. Então, eu não vou repetir aqui para a aula não ficar muito extensa. Se você não se recorda como calcular a altura de uma árvore binária, eu vou deixar o link para essa aula aqui na descrição do vídeo e nos cards aqui acima. Confere lá como faz isso, ok? Vamos ver então o fator de balanceamento para esse nó. Lembra da fórmula? A altura da subárvore à esquerda menos a altura da subárvore à direita. Olha só, qual que é essa altura aqui? Menos um, a altura dessa subárvore, não tem ninguém. Qual que é a altura dessa árvore aqui? Zero. Menos um, menos zero, nós temos então menos um. O fator de balanceamento desse nó é menos um. Perceba que já atingiu o valor máximo aceitável. Quando a gente chega na raiz, a altura da nossa árvore é dois. Perceba que nós temos duas pontes, dois caminhos. E o fator de balanceamento, novamente, olha só. A altura da subárvore à esquerda, ela não existe. Então, altura menos um. A altura da subárvore à direita é a altura deste nó aqui, altura um. E aí, olha só, lembra que tem um menos na fórmula? Menos um, menos um, nós temos então menos dois. Nesse caso aqui, olha só, nós temos uma árvore desbalanceada que precisa ser balanceada. E aí, por que que essa situação, que é uma situação clássica, ela é chamada de rotação à esquerda? Porque a ideia é exatamente fazer isso, fazer uma rotação para a esquerda. Ou, o nó 10 aqui, ele vai descer e ele vai se tornar filho do 25. Então, perceba, o 10, ele é pai do 25. Ele vai descer e ele vai ser pendurado aqui, ele vai se tornar filho do 25. Então, perceba que a gente realmente faz uma manipulação com os nós da nossa árvore. Ao fazer isso, o 25 vai se tornar raiz. Então, perceba, o que nós temos aqui é realmente a ideia de uma rotação. Porém, essa rotação é feita com a manipulação de ponteiros. Perceba que tudo aqui é ponteiro. A nossa raiz é um ponteiro, filho à esquerda é um ponteiro, filho à direita é um ponteiro. Então, o que que a gente vai ter que alterar? O filho à esquerda do 25 vai receber um ponteiro por um nó raiz. E aí, nesse caso, perceba que o ponteiro para subir a árvore à direita vai ficar nula. Nesse caso, perceba, nós saímos de uma árvore degenerada ou desbalanceada para uma árvore balanceada. Essa, então, é a primeira situação. Rotação à esquerda. A gente vai aplicar a rotação à esquerda. Perceba, quando a gente tiver aqui um fator de balanceamento, menos 2, ou seja, negativo. Mas, na hora de implementação, a gente vai ver, na hora de implementar, a gente vai ver direitinho o que que a gente verifica para descobrir que, nesse caso aqui, a gente faz uma rotação à esquerda, ok? A nossa próxima rotação é o oposto, uma rotação à direita. Perceba, a gente também pode ter uma subárvore desse tipo aqui. Olha só, se a gente avaliar aqui o fator de balanceamento da nossa raiz, lembra, o fator de balanceamento é a altura da subárvore à esquerda menos a altura da subárvore à direita. E aí, olha por que que o fator aqui fica positivo. A altura da subárvore à esquerda é 1. Então, a gente tem 1 menos a altura da subárvore à direita. A altura da subárvore à direita é menos 1. Então, o que a gente tem aqui é 1 menos menos 1. Lembra da regrinha de sinal na matemática? Ela também se aplica aqui. Menos com menos vai dar mais, 1 mais 1, 2. Nós temos, então, o nosso fator de balanceamento, 2. E, nesse caso, como você já deve ter imaginado, a gente vai fazer uma rotação para a direita, ou seja, o 50 vai descer e vai se tornar filho do 35. E aí, a gente chega, então, nesta versão aqui. Perceba que o 20, ele não é mexido em nenhum momento. Ele permanece à esquerda do 35. O nosso 35, ele é elevado à condição de raiz da nossa árvore. E o 50, que era pai do 35, agora ele se torna filho do 35. E aí, nós temos novamente uma árvore balanceada. Essas duas situações são as situações mais simples, à esquerda e à direita. Porém, elas não resolvem todas as situações. Por quê? Na situação anterior, à esquerda, perceba que a nossa árvore, ela pende sempre para a direita. E agora, na rotação à direita, perceba que a nossa árvore está pendendo sempre para a esquerda. Mas isso nem sempre vai acontecer. Eu poderia ter um nó aqui. Ao invés do nó 20, eu poderia ter aqui um nó 40. Perceba que nessa situação, eu não posso usar nem a rotação à direita e nem a rotação à esquerda. Porque é uma situação diferente. E nós vamos ver outras duas situações agora um pouquinho mais complicada. Porém, essas duas situações vão utilizar a rotação à direita e à esquerda. Então, a base do balanceamento, a base da ideia para manter a nossa árvore balanceada, são as rotações à direita e à esquerda. A partir dessas duas rotações, a gente vai fazer mais duas um pouquinho mais complicada. Ok? Vamos então para a próxima. Nós temos aqui agora uma rotação direita e esquerda. Na literatura e na internet, normalmente, você vai encontrar essa rotação com o nome de rotação dupla à esquerda ou rotação dupla à direita. E já já você vai entender o porquê. Olha só a nossa árvore aqui. 100, 200, 150. Perceba, a gente não tem mais uma árvore toda para a direita ou toda para a esquerda. Então, olha só o nosso fator de balanceamento. A altura dessa subárvore, menos 1, menos a altura dessa subárvore, altura 1. Menos 1, menos 1, menos 2. Então, novamente, nós temos aqui uma árvore desbalanceada. Porém, a gente não consegue balancear essa árvore com um único passo, uma única rotação. Então, olha o que a gente vai fazer. Primeiro, nós vamos fixar neste nó aqui e nós vamos fazer uma rotação à direita. Por que a direita? Perceba que o filho desse nó está à esquerda. Então, a gente vai rotacionar para a direita apenas esta subárvore. Qual que é a ideia? Trazer o 150 aqui para cima e o 200 vai virar filho do 150. Por quê? Olha só. Quando a gente faz essa rotação à direita, perceba, agora nós temos uma árvore no modelo que nós já vimos. Uma árvore pendendo completamente para a direita. Agora, eu posso simplesmente aplicar na nossa raiz uma rotação para a esquerda. Por isso que eu coloquei aqui rotação direita-esquerda. A gente faz nesse nó, nessa subárvore, uma rotação à direita. Vamos obter essa subárvore aqui. E agora, aqui na raiz da nossa árvore, perceba, a raiz é um nó que tem o fator de balanceamento 2 ou menos 2. A gente vai agora fazer uma rotação para a esquerda. Ao fazer essa rotação para a esquerda aqui na nossa raiz, nós vamos obter essa árvore aqui. Perceba, o 100 vai descer e vai se tornar filho do 150. Nesse caso aqui, a nossa raiz agora é o 150 com o 200 à direita e o 100 à esquerda do 150. E a nossa última possibilidade é a rotação esquerda-direita, que é muito similar. Perceba, enquanto nós tínhamos aqui direita-esquerda, agora nós temos esquerda-direita. 200 à esquerda, o 100, e à direita, o 150. Perceba que são todas árvores binárias de busca válidas, ok? O 100 é menor do que o 200, então ele está à esquerda. O 150 é maior do que o 100, então ele está à direita, mas ele é menor do que o 200, então ele está à esquerda do 200. Novamente, se a gente calcular aqui o fator de balanceamento, olha só. A altura da nossa subárvore à esquerda, 1, menos a altura da subárvore à direita, menos 1. Menos, menos 1 vai dar 1. 1 mais 1, 2. Então, novamente, a gente precisa rebalancear essa árvore. O que a gente vai fazer? Olha só. Uma rotação à esquerda neste nó aqui, perceba, é o filho à esquerda da nossa raiz. Por que a gente vai rotacionar ele? É a mesma ideia da rotação anterior. O 150 vai subir e o 100 vai descer. A gente vai ter agora uma forma tradicional. O primeiro modelo que nós vimos, 200, 150 e 100. Ao obtermos essa árvore aqui, basta agora fazer uma outra rotação para a direita e aí a gente vai obter a nossa árvore completamente balanceada. Perceba, ao fazer essa rotação para a direita, o 200 vai descer e o 150 vai se tornar a nova raiz da nossa árvore. E aí a gente novamente atinge o estado balanceado da nossa árvore binária. Assim como eu mencionei, perceba que as rotações à esquerda e à direita são a base do balanceamento da nossa árvore binária. Por meio dessas rotações à esquerda e à direita, a gente consegue fazer rotações duplas, uma à esquerda e uma à direita, e uma outra rotação dupla, à direita e à esquerda. E aí então a gente consegue balancear qualquer situação ou qualquer estado da nossa árvore binária. Se ficou qualquer dúvida, já sabe, posta aí nos comentários que eu terei o maior prazer em ajudar. E deixa seu like nessa aula, vai, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda, e eu te convido a conhecer o clube dos membros do canal. Clica no botão azul aí abaixo que você vai ter todas as informações que você precisa. Do mais, nos vemos na próxima aula com a implementação de uma árvore binária de busca balanceada, a nossa árvore AVL. Nos vemos lá!